Porque agora, né, a gente vai falar sobre os cabelos, minha gente. Cuidado com os cabelos tem que ser redobrado, ok? Principalmente no verão, né? O sol, o banho, o de mar, mais frequente, acabam afetando aí os fios. Agora a gente confere uma matéria da nossa querida Priscila Pires sobre os cuidados com os cabelos crespos e cacheados principalmente. Bora conferir? Olha só. Verão tá na área, só intenso, água do mar e da piscina. Isso tudo preocupa as mulheres, principalmente as que têm cabelos crespos e cacheados, assim como o nosso. Por isso, nós viemos aqui até esse salão conversar com a Adriana Carvalho, cabeleireira especialista em cabelos crespos e cacheados, que vai dizer pra gente, né, Adri? Como cuidar dos cabelos nesse clima de verão? Cuidado é de hidratação, nutrição, isso é super importante pra eles. Água quente de jeito nenhum. A fria é muito melhor que, né, sei lá, a cutícula do fio que precisa da sua selagem pra deixar ele mais bonito, mais definido. A gente costuma ir pra praia e tomar um banho de piscina. O que a gente deve colocar no cabelo? Tem que botar algum óleo, algum reparador, fazer alguma coisa? Não, o ideal é o protetor solar. Um produto, um creme de pentear que tenha o protetor solar, fator UV, que protege o fio. Óleo, de forma alguma. O óleo, geralmente, ele vai, com o sol, por exemplo, ele vai fritar, né, praticamente o fio. Então, não é bacana. Você tem algum cuidado especial nesse período de verão? Sim, normalmente eu venho pra cá quando vejo que ele tá muito poroso. Mas eu uso a linha daqui quando... Eu tenho tempo, né, na verdade, porque demanda um pouquinho de tempo. Como eu vou na praia, tô sempre me apresentando. Aí, quando eu posso, eu venho pra cá fazer uma hidratação e tal. Adre depois de lavado, hidratado. Qual o procedimento agora? Agora aqui a gente tá fazendo o uso do creme de pentear, né? Que o creme de pentear, ele é o Coringa, né? Geralmente eu considero assim, que é o produto que fica no cabelo, né? E ele é super hidratante, né? A linha que a gente trabalha é uma linha liberada, sem petrolatos, né? Óleo mineral, silicone, parabeno, parafina. A linha não contém. Logo, isso aí é ideal para o cabelo crespo e cacheado. Nesse período do verão, eu preciso lavar meu cabelo quantas vezes? Duas vezes por semana, no máximo. Se não der uma, mas tem que ser duas vezes por semana, é o ideal. Para você manter esse cabelo hidratado. Bora acompanhar essa finalização aqui, que eu quero ver como é que vai ficar esse resultado final. Cabelo finalizado, já tá seco, todo bonito. Adre, qual é a dica que você dá, né? Depois dos cabelos assim, belíssimos. Bom, a dica é doca de cetim ou o uso de um qualquer bacti, né? Que muitos conhecem, que é usar o cabelo em cima e guardar esses cachinhos, protegendo, para no dia seguinte ele estar perfeito ainda, né? Em estado bacana. Crespa e cacheadas, anotaram as dicas? Então pronto, ó. Coloquem em prática para vocês ficarem lindas e com os cabelos maravilhosos nesse verão. E aí E aí E aí E aí E aí